Música 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 Ainda estou me acordando, velho Música Agora é o final de ré, hein De ré ali está chegando em mim Como era assim Aí eu sei que eu faço com soro por Estar querendo ser preguiçoso Música A gente pensa que Aliás, gente que tem coragem Mas quando a gente chega Aquele local Vejo que tem mais gente Mais coragem que eu vou ter Por que? Porque eles já começaram E eu estou aqui conversando Música 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 Fiz o que pude Eu vim se eu continuasse Eu ia ter um problema na lombar Fiz o que parar Fiz o que pude Fiz o que pude Fiz o que pude Fiz o que pude Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.